Música Salve, salve galera, vamos pra mais um vídeo do canal Dessa vez eu vou gravar aqui com a galera que é aqui do custom Já tá jogando uma DM aqui onde tem a galera do custom A galera que também que segue a gente aí do canal É, vou tá usando esses equipamentos aqui Vou usar essa, vou usar a Algen né Que é a Algen Dark Steel, cadê, cadê, cadê a Algen Que é a Algen Dark Steel que eu ganhei hoje Tava até com pena de ativar ela velho Mas eu espero aí que a Algen continue lançando novas armas né Olha, eu tenho 53 dias dessa Algen, eu achei ela muito bonita Esses são os títulos que eu vou usar nessa gameplay E vamos que vamos aí E let's go Eu vou trazer outros mapas também E aí galerinha do curso, tá tudo aqui ó Que porra é a Algen que ela tá piscando? Tá suave, Algen Tá suave, tá suave Algen Bom dia, é salve Bora lá galera, vamos meter bala aí Só a queda do FPS, é um game que não ajeita Opa, onde é foi? Não, não, pera aí Olha o Fabinho Olha o Fabinho, safada Olha só que eu ganhei Opa 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 Nossa, tem um cara ali no meio que ele cagou sangue velho, sério O cara cagou o sangue e não morreu, velho. Começou as flas. Ah, de coxinhas, cara. De coxinhas. Coxinha não conta, hein, galera. Joga a sério, vai. Joga a sério. Nossa, o neto do Prefire. Prefire o quê, Felipe? Que é... Não gosto de Prefire não aqui, rapaz. Opa! 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 Eita, fatura não, Fabinho, safado. Ah, safadão. E esse gente aí, porra? O Fabinho tá focado, galera. Não dá nem um oi pra nós no TS. E aí, Fabinho, pode ficar focado aí, Fabinho. Pode errar. Toma. Eu vou parar de matar. Caralho, é o Cicossouro rapió da rapiola. Rapió da rapiola... A gente fugiu de cima do mapa, mano. Ai, Morelos. Chainstopper. Headshot. Opa, tem um cara ali. Passou pra ali, passou pra cá. Eita! Isso foi hack. Foi só... Eita! Mantei dois cegos. Eu tava ceginho. Eu tava ceginho. Mantei dois patetas cegos. Maluco, pinetudo. Treinamentozinho aqui, galera. É uma parada que a gente sempre faz aqui também. É... Peraí. Porra, tio. Caralho. E... Lou! 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 Lou, mano! Caralho, piado! Ah, velho. Eu quero ver se a editor desse vídeo, velho. Caralho! Caralho! Mano, eu rodei três ali, velho. Que nem hackers. What the fuck the hell? O cara me pegou de faca, cara. É um brincalhão, velho. Mano, sério, velho. Cara, esse triple kill foi muito lendário, cara. Galera, eu quero falar pra vocês aqui é... Que o curso tá ativo, né? Pra quem não conhece o curso. É onde eu faço taxa, faço posicionamento. A porra toda pra galera do competitivo. Pra gente avançada, arreglada. Jogo com a galera. Tem campeonato interno. Nossa senhora! Cara, a mira hoje tá com... Tá com a mala. Minha mira tá a bosta. É... E aí, tipo... Tem campeonato interno. Valência premiação boa pra caralho, galera. Aqui tá vindo pra gente. Fora que você, é... Vai ter transmissão dos jogos, Narração e tudo. Vou... Vou tá upando no Youtube também. Então, dá pra você pegar aí e ficar mais conhecido. Pelo quanto eu já sou dos alunos meus. Então, mano. É o link que vai se inscrever. Eu vou... Eu vou deixar na descrição aí. O link da página. Criei uma página só pro curso. Pra não ficar... É... Pra ter mais acesso e mais fácil. E um contato melhor com a galera. Então, eu vou tá apostando aí, velho. Quem tiver interesse é 50 reais por depósito na minha conta. Isso aqui pela... Pela loja. Mas se você ganha o campeonato do curso. Pode ter certeza que você ganha muito mais. Muito mais mesmo. Galera que faz tudo isso. Mas não, galera. Fala o co... Fala da rajada do BRL. Você fica... O item... Mano, na moral, velho. Hoje... Hoje tá... Tá osso aqui, velho. É complicado, velho. A Dilma... A Dilma caiu e o Netinho se laçou. Hoje... Hoje tá... Tá só balita, filho. Tem que me sentar... Pra flash, cara. Para! Quem aqui já... Quem aqui já... Quem aqui já fez mais meses do curso comigo? Eu. 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 Matador não. Mas você também que é antigo, né? Eu também, pô. Eu também, pô. Ah, fiz todo já, pô. Eu também, pô. Eu também, pô. Eu sou super antigo, mano. Eu vou jogar o campeonato há dois anos, velho, ó. Um ano. Dois e pouco, já. Aí, o curso funciona assim, galera. É... Eu entro, eu vou... Eu entro pra jogar com a galera fora do horário às vezes também, porque a galera... Aqui é fora. Eu marco um horário aqui mesmo. Aí... É conversa. Eu vou... Eu vou... Eu gravo também com a galera. Aí... Caralho. Eu vou trazer um fofão depois dessa DM aqui, galera, com eles. Pra... Eles vão jogar no último contra os inscritos. Aí vocês vão ver se a galera joga. Mano, na moral, velho. Tá muito saco, velho. Tá tirando? A mira tá muito bruta, viado. Sério. Olha isso. Como o pai tá. Ó, batendo os caras lá. Ô, Netinho. Ô, Netinho. Ô, Netinho. Morre aí. Abençoa a arma de novo aqui. Abençoa a arma. Ah, Helmet. Helmet, 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 helmet. Ô, Netinho. Abençoa a arma de novo, Neto. Abençoa a arma de novo. Deve ter a arma de novo. Ai, caralho. Caralho, nós estão morrendo muito. Mano, tá sempre dando jogos aí. Muito tempo. Mas muito tempo. Muito tempo mesmo. Tu é com 100% de rush fall aqui e ele já tava... 40 também deixa de papo deixa de conversa a mentira eu não tô conseguindo trocar uma com brl você sempre foi meu freq o cara padrão padrão fica padrão raimundinho o tempo vai dar bem verdade né pô é a centésima vez até por dia a a deu raiva o tio arranquei até o a custa do cara e ele não morreu Vai sim, tá ligado. Tô ligado, tô jogado, velho. 3. Alô! Caio da unica, eu tô tomando um tiro, velho. Triguei. Quanta raiva, velho. Vou morrer. Eu vou fazer 43. Eu vou passar, eu vou virar. Dois barradinhos, cara, eu vou virar. Não é eu, cara. Bora, bora, time. Bora avançar, time. Me agora deu uma... Me agora deu uma... Me agora deu uma... Uma vacilada. Ah, vai ter uma loucura, mano. Tá papado, né, velho? É de chaco. Tá... Só o podinho já ligando, velho. Caraca, velho. Toma na faca, toma. Toma, toma na orelha também. Vai, cachorro. Ele tá me foqueando, velho. Na moral, vai perder minha concentração, assim, de momento Fidney Magal, velho. Agora eu comecei a me ferrar, velho. Não faz o ponto, não. Bora, vai melhor essa porra aqui. Ó o demon aí, ó. Deixa eu colocar muzinho no mundo numa galera. Ó o single, ó. Ó o meu 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 single, né. Toma teu single aí. Ah, realmente cara. Ó. Ó. Eu matei o single. Ó então, né. Ó, é assim. Ó. Ó. É assim, sim. É assim, entendeu? Você aprendeu como que é o single, é assim? O B&A só faz... O B&A só faz a... O B&A só faz a tática com o flash, mano. Oi. O seu toba. Ele joga esse rush. É lógico. Porque cê acha que fez esse bagulho aqui? Agora você matou, porque não tá aqui é a freste. Ah, velho, porra. É a freste na rua. Tem cavalo a mira aqui, Neto. Cavalo, né, Fabinho? Fabinho, é essa cavalo não. É da mágica. É da mágica. Olha, eles vão arrasando a parede aí, ó. Eita porra, tem corte, tem a porra toda, velho. Tem a porra toda. Vai ter realmente no outro, velho. Tem realmente no outro, né, mano? Padrãozinho, até que 60 e pouco, tá bom pra caralho já. Esse prego aí, é um prego muito alto. Bora lá, galera, bora. Opa, tudo aqui pra finalizar, cadê? Alto é o ponto. Opa! Tem que ser muito, ó. Opa! Até o ponto que eu morri. Então é isso, galera. Mais um vídeo pro canal. Não esquece de deixar o seu like. Se você tiver interesse de se inscrever no curso aí pra esses meses, tem todo mês que tem aí. Você vai entrar na página aí, ficar ligado, acompanhar lá que eu vou fazer uma postagem sobre o curso, entrar em contato que eu vou estar respondendo. Um salve pra todo mundo. Tá aqui na sala. X1, Demônio, BNZ, o Sotenta, o Santana, o Sidney, o João, o Snow, o Psico, o Fabinho, o Scooby, o BTK, o Fivete, o Elvison, Fivete, velho. O Elvison e o Sirius. Tamo junto, galera. Like o vídeo aí. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. E fui! E aí Tchau. 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 Tchau.